Na verdade, esperávamos fazer um bom jogo e controlamos o jogo. Jogamos contra uma grande equipe. Não é à toa que o Joinville está aí numa posição privilegiada também na tabela, mas a gente se determinou muito. E o que mais me impressionou foi, além de não sentir a questão do campo, do estádio, a nossa equipe não sentiu o gol. Na hora que tomou o gol, olhamos um para o outro ali e não houve abatimento, em momento nenhum. A gente não houve desespero, não houve querer tirar o Bocê porque tinha tomado o gol. Houve o equilíbrio necessário. E eu diria para você que a experiência desses jogadores aliada à força, se você for observar, com 38 minutos do segundo tempo, o Leandro Guerreiro estava dando tiro perto de mim ali, no campo ofensivo do lado esquerdo do Joinville. Então, isso mostra a força do Leandro. Isso mostra que eles estão realmente muito bem preparados, estão muito focados, estão muito descansados, suplementados. E, mais importante do que tudo, motivados, felizes, trabalhando com alegria. Futebol é confiança e alegria. E organização. Então, a gente, estando organizado como está, e os jogadores felizes aí, eu espero que a gente continue, não deixemos cair esse bom momento que a gente está vivendo. Então, agora é dar sequência, ter tranquilidade. Mas, hoje, o torcedor que veio aqui fez a sua festa, está de parabéns aí a diretoria pela iniciativa, o torcedor pela presença, o Vitor Hugo pelo aniversário, pelo gol, e toda a nação americana. Acredito eu que hoje foi uma noite, realmente, eu coloquei para eles que nós precisávamos de um fechamento aí muito bom. A gente se despede agora de Belo Horizonte e não podíamos despedir de forma diferente. Esses seis pontos tinham que ficar em Belo Horizonte. Ficamos lá com o jogo passado, do diante do Vila, e hoje, na minha concepção, a gente fez uma partida até mais contundente, mais consistente e, com certeza, merecedor do resultado. Teve um predomínio da maior parte do jogo. Erramos bastante transições, passes às transições, oportunizando alguma coisa para o Joinville. Mas a qualidade, a determinação, a bola parada mais uma vez, tudo, a gente ficou muito feliz. E os jogadores, com certeza, são os grandes protagonistas dessa vitória. E que Deus ilumine que eles continuem com a humildade e com a determinação que estão para levar o América em bons caminhos. Às vezes, você quer tirar um jogador porque o CK dele deu alto, o departamento de fisiologia está cismado. E aí, quando você vai para o embate com o jogador, ele não quer sair. Então, isso mostra que... E eu falei, não, tudo bem, você não sai, então você vai ter que dar a vida. Vai ter que deixar a pele lá dentro. E hoje, a gente jogou assim, com o coração no bico da chuteira, com o sangue nos olhos, como a gente vem fazendo. E também é uma característica. Eu acho que o futebol tem que ter vibração, tem que ter essa coisa aí, essa cobrança. Está havendo uma cobrança interna muito grande de um ou outro quando tem um lance que pode ser simplificado e não o é. Ou seja, tem muitas situações. Agora, principalmente isso, eu acho que é o momento ímpar que estamos vivendo, devido ter formado um grupo de homens na acepção da palavra que estão querendo. Nesse momento, eles querem jogar no América, querem defender essa entidade, quer estar lá no CT, lá no Drummond, quer estar jogando, não quer ficar fora. Só que agora eu tenho retornos e eu tenho análises para fazer e, com certeza, a gente não vai colocar em risco a integridade de nenhum deles. Se for preciso agora tirar um ou outro que hoje fez uma grande partida, a gente vai fazer para o bem dos nossos objetivos. Nós tínhamos traçado um objetivo de 19 pontos antes da Copa. A gente já está muito perto. Nós estamos a três pontos disso. E aí, a partir do momento que a gente atinge isso, vamos tentar criar uma... O 19 já nos garante, na minha teoria ali, de 19 a 21 no G4, que é o nosso objetivo. E a gente vai, depois, os 19, vai traçar uma situação de tentar ficar em primeiro. Só que o futebol, a Série B é muito difícil. Não vamos viver só de vitórias, de glórias. Quando vier o momento da intempéria, do resultado adverso, a gente vai ter que ter esse mesmo equilíbrio que teve hoje, quando tomou o gol, para dar sequência logo na parte de cima da tabela. A gente não vai se contentar com os 65%, que é o alvo, 70%, que é alvo de coisa grande. Se puder continuar ganhando, vamos lutar muito para isso. Porém, eu tenho que preparar também o torcedor um pouquinho, para quando vier qualquer situação aí, que não seja só vitória, só alegria, que não haja nenhum holocausto aí, que não haja nenhum, né? A gente tem que estar tranquilo para a gente não perder esse domínio aí do trabalho, que está muito bacana. E os jogadores estão merecendo muito. Essa vitória de hoje foi diante de um grande adversário, diante de um grande público, diante de uma situação de estresse, que era ter que ganhar para se manter lá. E foi. Eu fiquei feliz demais com o que eles realizaram hoje.